Música Mais um Guia 2019 da Copa Libertadores Começamos com o Grupo A, River Plate da Argentina Internacional de Porto Alegre Aliança Lima do Peru e Palestina do Chile Começamos com o Cabeça de Chave O poderoso, milionário, quatro vezes campeão da Libertadores O River Plate faz sua trigésima terceira participação É o atual campeão, defende o seu título Já conquistou em 86, 96, 2015 e ano passado Joga no grandioso Monumental de Nunes Capacidade para 61 mil pessoas É o meu favorito para classificar Quem saiu? Poucos O forte zagueiro Maidana foi para o Toluca do México O uruguaio Rodrigo Moro não aguentou Mas as lesões se aposentou E a saída do craque do meio de campo Gonçalo L. Peter Martínez Quem chegou? Poucos também Mais pontuais O zagueiro paraguaio Roberto Rojas Que veio do Guarani O meia Juan Carrascar, o colombiano, estava na Ucrânia E o atacante que estava em boa fase no Belgrano Matias Soares Figuras Agora o titular, meia habilidoso e craque Juan Fernando Quinteiro Está voando em 2019, hein? O excelente Gonçalo Montené O lateral foi nas revelações dos mídios Por falar em revelação, o grande volante moderno Ezequiel Palacios No ataque, o decisivo e técnico Lucas Prato Ele orçou de fé eficiente, hein? E no gol, o melhor do time em 2018 Franco Armani Um ano no time, já um dos melhores do país e do continente Pega muito Como joga Dirigido por Marcelo Munheco Gallardo Desde 2014, forma times ecléticos Com boa defesa e compactação lá atrás E com bons contra-ataques Mas quando tem que propor o jogo Os pibes fazem um bom trabalho Munheco costuma jogar no 4-4-2 Times bem compactos e com bons passes Mas sem deixar de ser vertical É um time completo Vamos ao Internacional de Porto Alegre Colorado faz sua 12ª Libertadores Foi campeão duas vezes Recente em 2006 e 2010 Time tradicional do Sul joga no estádio Berra Rio Capacidade para 50 mil torcedores Também é o meu favorito para passar de fase Quem saiu? Alisson Farias foi para o Esporte Recife Vink e Rossi foram para o Vasco Ferrareis foi para o Botafogo Leandro Damião foi bem em 2018 Foi para o Japão Hernando foi para o Bahia E Fabiano voltou ao Palmeiras Quem chegou? Volante Matheus Galdezani Que estava no Atlético Mineiro Volta do ídolo atacante Rafael Sobbs O colombiano Treges Que estava no São Paulo O lateral direito Bruno Que estava no Bahia O volante ex-Botafogo Rodrigo Lindoso Valdívia que volta ao clube E os atacantes Guilherme Paredes Escoxa e Neilton Que estava no Vitória Figuras! Começamos com o bom volante Ederilson Marca bem Sobe bem também O experiente Muitos dizem o dono do time De Alessandro O regular e seguro Volante Rodrigo Dourado O decisivo e letal Nico Lopes Jogou muito em 2018 E a murária lá atrás O zagueirão argentino Victor Cuesta Boa saída de bola E boa marcação Joga muito! E como joga? Bem treinado e organizado por Odair Helman O ex-lateral tem um time bem compacto no meio e na defesa E um belo contra-ataque Time intenso na pressão Assim o Inter se mostra um time perigoso Joga num 4-3-3 Ou num 4-2-3-1 Mas com um time vertical e com pressão alta quando necessário É um time matreiro Vamos agora a Lima Falar do Aliança O time tradicional do futebol peruano Os grones fazem sua 26ª Libertadores O máximo que chegou foi nas semifinais 76 e 78 Joga no estádio El Matute Capacidade para quase 34 mil torcedores Quem saiu? Muita gente! Ângelo Campos e o atacante Posto foram para o Melgar O meio habilidoso Alejandro Hover Foi para o Laú Luiz Garro Maximiliano Lemos Mário Velarde Gambetta Cotrina Bidia Marim E Oscar Virches Quem chegou? Também veio muita gente A turminha do Deportivo Municipal O habilidoso José Manzanera O polivalente volante lateral Rodrigo Cuba O bom Salazar O ponta Joãozinha Roê O lateral esquerdo Antony Rosel O zagueiro Carlos Beltran Que veio do esporte Rosário O atacante eterna promessa Adriel Garrissa O meia Felipe Rodrigues Que estava no Bolívar O bom volante Cartagena E o goleiro titular da seleção peruana Pablo Gagese Que estava no México Figuras! Começamos com a promessa que parece Parece que está evoluindo É Kevin Quevedo O meio atacante é perigoso nas pontas O zagueiro que joga de volante também Aldair Fuentes Bom tecnicamente O letal argentino Maurício Afonso Centroavante chegou chegando nos grones O dono do meio de campo Luiz Catitor Ramírez Veterano mas líder do time E por último a muralha lá atrás Eleal Butron de 41 anos Mas ainda está em forma As lesões não ajudam Mas agora com Gagese na sombra Como joga Foi embora o pragmático Bem guetcheia E chega o experiente Miguel Angel Russo Está ultrapassado? Não sei Mas o argentino fez um trabalho razoável no milionários Time que não se expõe muito Sobe na bom e é preciso Assim gosta de armar seus times Num 4-2-3-1 Tem testado dessa forma Bolas paradas E bem vertical nas transições Estilo russo E agora estilo grones O último a entrar no grupo Foi uma surpresa Muitos esperavam o São Paulo Depois o Tadieres E nenhum deles Sim o Palestino do Chile Já falamos dele aqui em outros vídeos Mas seremos breves Só lembrando Tem jogado no estádio da Católica San Carlos da Poquimbo Tem iluminação pelo menos Direto para as figuras do time então Nesse time traiçoeiro Os veteranos mandam ainda Começamos pelo bom atacante El Pájaro Gutierrez Faro do gol O bom volante faz tudo Agostinho Farias E seu companheiro da meiuca Julián Fernandes O bom zagueiro uruguaio Alejandro González Bons passes Boa marcação E o craque do time Luiz Mago Jiménez O Engante Com boa chegada ao ataque Como joga o time de Ivo Bassay El Uesso O time traiçoeiro Se fecha bem Sobe com ligações diretas Contra-ataques Com bons caras na frente Decidir os jogos Com casca ganhando nos pênaltis Experiência ganha jogo Isso tornou um time que engana De repente vai lá e faz um gol Joga no 4-3-1-2 Time de contra-ataque Não esconde ninguém Tem bons volantes E o meia que é mais lúcido O mago Assim vai jogar o quadro árabe O mago O mago É o mágo Assistido vos O mago O mago Steph competitors Presses Buses T O mago прямо O mago Red Ladux